A voz mansa e suave Houve muitas vezes em que eu não escutei a voz do Espírito Santo. De fato, eu poderia escrever um livro sobre todas as vezes que eu decidi fazer a minha própria vontade, seguindo minha própria direção, e as coisas acabaram terrivelmente mal. Apesar disso, tenho aprendido ao longo dos anos a ouvir a voz mansa e suave do Espírito, e me decidi a dizer sim e amém para o seu absoluto governo na minha vida. Sei que ele me guiará a toda verdade, que me guiará para onde queira que eu vá, e irá me mostrar coisas que virão, as quais deseja que eu conheça. Sim, eu posso testificar que tal vida é possível, e assim como ele me ensinou, eu apenas digo sim. Você também? Sim, eu posso testificar que tal vida é possível, e assim como ele me imagina. Obrigado.